Estamos aqui mais uma vez no nosso Direto da Copa no Egito, hoje com Marina Silva. Marina, nos últimos anos o Brasil tem sofrido para deixar a questão climática como uma prioridade no alto nível de decisão. Fica sempre mais no nível técnico. O que você acha, quais medidas você acha que são importantes para que o Brasil mantenha a questão climática como uma prioridade no alto nível de decisão para dar sustentação para a implementação das metas brasileiras? O Brasil, historicamente, vem dando uma contribuição aos compromissos que assumiram, mandam esses compromissos, sobretudo quando fizemos o plano de prevenção e controle do desmatamento. O Brasil deu a maior contribuição de redução de emissão de CO2 já dada no mundo até hoje, quando reduzimos o desmatamento em 83% durante quase uma década e estamos lançando na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Recuperar essas políticas que deram certo, implementar essas políticas de forma atualizada, é o que vai traduzir aquilo que o presidente Lula disse que vai manter a questão climática no mais alto nível de prioridade do seu governo e de que isso será uma política transversal. Ou seja, ele vai perseguir esse objetivo no Ministério do Meio Ambiente, reduzindo o desmatamento, mas também da agricultura, reduzindo as emissões que são produzidas pela agricultura no setor de energia, no setor de transporte, em todos os setores. É dessa forma que aquilo que está sendo anunciado será efetivado. Óbvio que não é mágico, não é da noite para o dia. Nós vamos fazer uma reconstrução pós-guerra. Bolsonaro fez uma guerra contra a política ambiental brasileira e isso vai ser retomado, vai ser atualizado, mas o bom é que nós já tivemos uma experiência exitosa, essa experiência será levada em conta e outras ferramentas serão tomadas. É combater o desmatamento e ao mesmo tempo criar um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia, para as áreas com florestas, para que a gente chegue ao desmatamento zero.